MÚSICA Vou me deixar vencer pelo mundo inteiro Vou mudar, vou conquistar, eu sei que Deus é comigo Mesmo que as faixas venham para me atingir O meu coração larga bastante, o Senhor é meu refúgio e meu amor Eu posso dizer, sou forte a pena, minha fraqueza Sou amado, fui treinado pelo meu Senhor Minha amadora é a palavra e o meu louvor Vai libertar os cativos e os inimigos Vai trazer alegria ao coração O louvor é a arma que Deus entregou em minha mão Vou mudar, me perdoar Vou mudar, me perdoar Vou mudar, me perdoar Já estou vendo algo acontecer Vou mudar, eu quero ver Vou mudar, me perdoar Vou mudar, me perdoar Vou mudar, me perdoar Vou mudar, me perdoar Louve e adore Louve e adore Louve e adore Faz o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer Louve e adore Louve e adore Louve e adore A fé deu ver O céu mover, o céu mover O céu se abrir, a terra tremer Deus esteja aqui Vou mudar, me perdoar Vou mudar, me perdoar Com muito poder Louve e adore Louve e adore O céu se abrir, a terra tremer É o Senhor Doa-te, doa-te mais Doa-te sempre, vencerás No exalte a nós, desde a voz que ofereça Toma a glória para aquele que te lida Só o meu Deus é aquele que te volta Pensa a prova dos leões Toda a sua, sua vida Velha, calma, vem pensar Então ouve, sempre que te ouve Tá chorando ouve Vê se o outro ouve Tá chorando ouve Não, 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 não O seu amor invade o céu Meu pai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Onde é nosso olhos, lá que eu te luta Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha até o que ele confia Eu sabia contigo, de noite ou de dia Ele abre as suas mãos, o abenço chegou Comece a cantar com muito louvor Como é que ele estava ao seu espírito Com muito louvor 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 Adora o Senhor Ressagem ao Senhor, ó Pai do amor Louve, sempre louve Confessante ao Senhor Louve, louve Quando você mora, o que sempre vencerá Quando você mora, Deus te encerra a brincar Quando você mora, o inimigo cai a chave Quando você mora, Deus te encerra a brincar Quando você mora, Deus te encerra a brincar Amém